E agora a gente fala sobre a Expo Arassatuba. Hoje tem atração boa demais lá no recinto de exposições. O repórter Márcio Adalto está ao vivo e vai contar pra gente sobre os dois shows logo mais à noite. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, André. Boa tarde a você que acompanha o SBT Interior. A sexta-feira está pra lá de animada aqui na Expo Arassatuba. Olha, a previsão é que hoje seja o recorde de público dessa edição. Afinal, são dois shows de peso que vão se apresentar nos dois palcos aqui da Expo. O Vinícius Ramos, da Rural Event, está aqui comigo. Quem é que vai brilhantar essa noite aí, Vinícius? Hoje nós temos a Maiara e Maraíza se apresentando pelo segundo ano consecutivo na Expo. Um show previsto para o início às 11h30 e depois, com intervalo de 15 a 20 minutos, pelo segundo ano consecutivo também, Wesley Safadão, que por onde passa está arrastando multidões. Essa expectativa de lotar aqui o recinto é boa e é bom também as pessoas chegarem cedo, né? É, isso a gente pede, a gente aconselha que as pessoas venham com antecedência, com calma, usem os estacionamentos oficiais para não ter muito tumulto na hora de entrar. E como é que faz para adquirir ingresso? Ingressos estão à venda na bilheteria aqui do recinto, hoje a partir das 14h e se estende até na madrugada. Uma noite especial. Uma noite especial, já está dando saudades porque a Espora Satuba está encerrando, 2017, e hoje com certeza o recorde de público. Tá certo, muito obrigado pelas informações, está aí dado o recado. Lembrando que o site para a compra dos ingressos também e para saber os valores é esse que está aparecendo aí na sua tela, só reforçando, chegue cedo, porque a promessa é que esse espaço aqui vai lotar hoje, viu, Andréia?